Hummm, já vou começar um vídeo com uma pergunta. Qual a doença que sofre a atriz Kassia Keys, o cantor Kanye West, entre outros famosos? Tem gente que diz que os famosos são diferentes de nós, meros mortais. Será que são? Curte, comenta, compartilha 10 famosos que sofrem de doenças incuráveis. Quer saber? Bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos lá. 10 famosos que sofrem com doenças incuráveis. A gente começa pelo ex-ator e ex-apresentador global, ninguém menos que o André Marques. Pois é, ele não parece hoje, mas muita gente lembra que quando ele estreou na TV, ele era um tanto quanto gordinho e acabou alertando para um problema na vista quando ele fazia o No Limite. Ele quase ficou cego. Na verdade, André Marques descobriu que a diabetes dele estava num nível super elevado e acabou precisando fazer um tratamento muito sério e muita gente lembra que ele emagreceu bastante. A gente chega agora à cantora Celine Dion, um dos maiores nomes da música mundial. Pois é, em dezembro de 2002, a lendária Celine Dion precisou cancelar uma turnê que fazia por toda a Europa para cuidar da saúde. A cantora revelou em seu Instagram que foi diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro chamado Síndrome da Pessoa Rígida, que afeta cerca de um milhão de pessoas em todo o mundo. A condição é rara e incurável e causa espasmos musculares incontroláveis, tornando difícil para a artista andar e cantar. Segundo ela, tem sido um desafio muito difícil, além dessa magreza dela um tanto quanto exagerada para muita gente. Agora, um ator que não tem muita saudade do Brasil, já que ele foi vaiado quando esteve em São Paulo anos atrás, o Ashton Kutcher. Muita garotada, muitas meninas e rapazes também acham ele um dos atores mais bonitos de Hollywood. Ele revelou que dois anos atrás tinha uma forma de vasculite estranha e super rara. Segundo o astro, quando a doença atacou pela primeira vez, ele perdeu parte da visão, da audição, que sentia muita dificuldade em andar. Ele acreditou que sua vida tinha acabado ali, mas com tratamento médico conseguiu se recuperar. Porém, a doença está estabilizada e não curada. Já a repórter da TV Globo e do Fantástico, Renata Capuz, que é super querida do público, passou por um momento bem difícil quando participava do programa Popstar. Ela começou a perder o movimento dos braços e também das pernas, começou a mancar. Procurou o médico e foi diagnosticada com a doença de Parkinson. É uma doença neurológica, crônica e lentamente progressiva, caracterizada pelos tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. A condução afeta cerca de 200 mil pessoas no país. Aqui no bloco social, a gente já mostrou outros famosos que sofrem dessa doença. Graças a Deus, hoje em dia, tem sido melhor acompanhada pelos médicos. Já a diva do pop, Lady Gaga Bom. Ela que muita gente não sabe, mas engravidou aos 19 anos. Pois é, a gente vai contar essa história em outro vídeo aqui no bloco social. Hoje, a gente vai falar que ela sofre de fibromialgia e lúpus, quando é o próprio organismo que ataca células saudáveis. Pois é, o lúpus não tem cura, afeta várias pessoas no mundo inteiro e Lady Gaga trabalha em várias campanhas tentando conscientizar e melhorar a vida de quem sofre dessa doença. Você conhece alguém que sofre de lúpus? Sim ou não? Já a atriz brasileira Laura Neiva, no conversa com Bial, revelou que é eplética e que o marido, o ator Chai Suede, já sabia do quadro de saúde desde o início de namoro, mas que ele ficou bem assustado ao presenciar a primeira crise. É muito difícil quando ela tem o primeiro episódio. Ela fica completamente desnorteada, contou o galã. Laura faz acompanhamento médico, trata a doença desde jovem e isso não impediu que ela fosse mãe por duas vezes. Laura também tenta conscientizar as pessoas em suas redes sociais para os sintomas dessa doença. Já uma atriz super querida do público brasileiro e que não é brasileira é Thalia. Bom, qual das Marias você prefere? Maria do bairro, Maria del Mar, Maria do quê? Pois é, ela, a Thalia, sofre com a doença de Lyme, que é uma doença que causa cansaço, arrepio, febre, dores de cabeça, rigidez no pescoço, dores musculares e nas articulações que ficam doloridas e inchadas. Pois é, essa é uma doença mais comum na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e também México. Outros famosos sofrem também com a doença de Lyme. Ela diz que quando tem crise é insuportável. Então, melhoras para ela. Já a cantora brasileira Kelly Key revelou em 2021 que sofre de psoriase e que sofre muito preconceito das pessoas que acham que essa doença de pele é contagiosa. A psoriase me levou a outras descobertas. Meu caso agravou. As lesões ficaram muito maiores. Como elas foram aumentando ao longo desse processo, isso chamou a atenção. No início, já tinha uma dermatite seborréia na cabeça. Alguns fatores, como o estresse, aumentavam. Foi uma surpresa ainda por cima da psoriase ter agravado tanto. Kelly Key vem fazendo acompanhamento médico durante todo esse tempo e luta contra o preconceito de muita gente. Já o cantor, o rapper americano Kenny West, bom, esse aí é mais conhecido por sua polêmica ou suas polêmicas do que por suas músicas. E o que não era segredo pra ninguém acabou sendo revelado em 2018. O rapper falou sobre sua saúde mental e revelou pra toda imprensa norte-americana que ele é bipolar. Bom, o pouco que eu sei ou o pouco que muita gente sabe sobre esse cara, quem não acompanha as fofocas lá dos Estados Unidos sabe que ele é um tanto quanto problemático. Você já ouviu falar desse cara? Sim ou não? Bom, tem muita polêmica pra falar. Será que você conhece alguém bipolar? Bom, na televisão brasileira tem uma atriz, a Kassia Kiss, que a admitiu ser bipolar e que essa condição é uma sensação eminente de perda de controle. Segundo Kassia, ela afirmou que remédios, acompanhamento médico, um ambiente familiar saudável ajudam no tratamento dessa doença. Bom, nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, a gente tem visto as polêmicas que Kassia Kiss tem participado. E aí, você acha ainda que os famosos têm doenças ou têm uma vida diferente da nossa? Sim ou não? O que é que você acha? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.